Aqui é a receita do bolinho que eu fiz pra minha filha levar na lancheira que vocês pediram tanto. Coisa simples, gente. Anota aí. Uma banana amassada, uma colher de sopa de cacau 100%, pode ser uns 50, tá? Coloquei duas colheres de sopa de açúcar, uma colher de óleo de soja. Pode usar óleo de coco, pode usar xilitol, o que você quiser aí na sua casa. Aí mistura um ovo, tava duro porque eu tava com uma mão filmando e a outra com garfo, né? Depois eu peguei um fuê. Coloquei três colheres de sopa de farinha de trigo, misturei. Depois eu achei que precisava de mais uma, coloquei mais uma, então foram quatro. E uma colher de chá de fermento. Misturou, tá pronto. Coloca em forminhas próprias. Se você quiser fazer numa forma inteira um pouco menor, também pode. Coloquei gotinha de chocolate por cima, porque sim, porque a gente queria aqui em casa. E levei ao forno em 180 graus por aproximadamente 25 minutos, mas isso varia de forno pra forno. Ó, fica bem bonitinho assim, fica bem gostoso, porque banana é um ingrediente que dá uma emocionada no bolo, né? Sempre fica bem fofinho o bolo que tem banana, por isso que eu coloco. Se quiser fazer a versão fit aí com aveia, com as coisas aí, tudo que vocês gostam, pode fazer.